O que é que retira deste encontro, o empate do Benfica frente ao futebol do Porto? Começando pelo início, o que é que pretendeu, taticamente, anular no adversário e também fortalecer a sua equipa com a inclusão do Tavares e do Grimaldo na esquerda? Bom, primeiro, boa noite a todos. Hoje vemos aqui um Benfica forte, muito forte em relação àquilo que foi o Porto, que não soube aproveitar a sua superioridade no jogo, um Benfica dominador, um Benfica que criou, para além do golo que teve, 4 ou 5 oportunidades de golo. Na primeira parte, praticamente só existiu a equipa do Benfica e com jogadas, recordo-me da jogada do Darwin que remata no posto, é uma jogada toda ela começando no Ode e só acabando no Darwin na finalização, uma jogada com tanta qualidade que merecia golo, às vezes até se joga bem demais, que foi o caso do Darwin a execução dele. Portanto, foi um Benfica dominador, com bola, e foi um Benfica controlador das ações ofensivas do Porto, sendo que o Porto também teve na bola parada, e principalmente na segunda parte, num livro, uma finalização do Marega, mas tudo o que é jogo dinâmico, o Porto não conseguiu criar-nos, criar superioridades para ter a qualidade de jogo que a equipa do Benfica teve. Portanto, hoje provamos dois pontos aqui, não é? E eu mesmo, os meus jogadores satisfeitos, porque uma equipa que tem esta oportunidade de ganhar, tinha que aproveitá-la para ganhar, porque jogou muito para ganhar. Em relação à sua pergunta, nós analisámos o primeiro jogo e, portanto, percebemos onde é que tivemos alguma fragilidade no primeiro jogo, portanto, na final da Supertaça, e tentámos corrigir, e foi isso que fizemos, e praticamente nós conseguimos anular o ataque posicional do Porto, conseguimos anular o contra-golpe do Porto, onde é que não conseguimos anular na bola parada. O Benfica sofre o golo de um lançamento lateral, e depois tem, o Marega também tem uma possibilidade de finalização também de uma bola parada. Só o Misso. O resto, fomos mais, rematámos mais, mais posse de bola. Foi tudo mais do que a estatística do jogo. E, portanto, deixámos daqui com dois pontos perdidos e tínhamos que aproveitar esta oportunidade. Jorge Jesus, João Pedro Silva, RTP. Jorge, queria perguntar-lhe o que é que quis dizer há pouco na flash, quando disse que espero, ainda não consegui ligar os fusíveis todos a este Benfica. Isso tem a ver com o golo que o Benfica sofreu por parte do Porto, essa distração coletiva. E a outra, não posso achar-lhe de perguntar o que é que se passou há pouco no Real Vale, com aquela troca acesa de palavras com o Sérgio e Conceição. Obrigado. Sim, nós na bola, quando sofremos qualquer situação de bola parada, ainda não reagimos rápido ao momento que o adversário pode nos surpreender ou não. Foi o caso do gol que sofremos. mas também não foi a primeira vez, já tem sido algumas vezes. Portanto, a pouco e pouco é isso que há muitos pormenores que não são técnicos, não são táticos, que é preciso incutir nos jogadores e na equipa do Benfica. E esse é um dos que nós ainda não conseguimos, o fusível, reagir logo, quando tu tocas e responder logo à situação dos nossos adversários. Foi isso que eu quis dizer. Exatamente como você disse, por causa do gol que sofremos cada um lançamento lateral. O resto não interessa, o resto é conversas minhas e com o Sérgio, que isso só diz respeito a mim e a ele. Jorge Jesus, Pedro Raios, TVI. Jorge, fala de um domínio quase que avassalador do Benfica, que é certo é que tiveram mais 20 minutos com um jogador a mais, tinham menos minutos nas pernas, um a um, é um resultado injusto? Bom, se você não está a perceber o que é que eu disse, eu já respondi isto, se eu disse que perdemos dois pontos, é porque não aceito, não aceito, aceitar aceito, porque empatámos, mas tudo aquilo que o Benfica fez, teria que ser daqui vencedor, e o Benfica não precisou estar a jogar com um a mais para ser dominador, porque antes de ter contado 11 contra 11, o Benfica já era dominador, e já tinha feito várias oportunidades de golo que não conseguiu concretizar. Claro que depois da expulsão ainda foi mais dominador, como é óbvio, teve mais controle de bola, mais posto de bola, e mesmo nesse período não conseguiu criar tantas oportunidades de golo como criou contado 11 contra 11. e portanto não vejo, não vejo aquilo que você me pergunta, e o outro jogo, o outro jogo nós também jogámos, outro jogo, o Estrela da Amadora, não é? Portanto todas as duas equipas tiveram um jogo de três dias antes, e nós também tivemos, teve o Porto e teve o Benfica. Olá Jorge, boa noite, Cláudia Martins, Antena 1, já assumiu a frustração perante este resultado, e pelo facto de, na sua opinião, ter perdido dois pontos, o que lhe pergunto é se essa frustração é maior, pelo facto de não conseguir aproveitar o empate do Sporting em casa com o Rio Ave? Não, olha, eu nem sabia o resultado, nem sabia o resultado do Sporting, mas estou-lhe a dizer isto com toda a sinceridade, não é? Não estou aqui, não sabia o resultado do Sporting quando fui para o Flash Interview, e quando falei do jogo, não é? Eu já ganhei muitas vezes no Dragão, já ganhei algumas vezes, já perdi também, também tenho tristeza aqui no Dragão na minha carreira, mas nunca senti um jogo tão fácil para ganhar como hoje, e por isso é que eu sinto alguma nostalgia, porque tudo aquilo que o Benfica fez tinha que ganhar, tinha que ganhar, tinha que ganhar não, deveria ganhar, nós ainda não conseguimos meter o nosso poder todo na qualidade de jogo que temos, não é? E portanto é esse o pormenor. O Sporting, eu não sabia, na véspera do jogo, uma colega sua fez-me essa pergunta, que nós poderíamos ficar a sete pontos, e eu disse-lhe assim, atenção, o Sporting ainda não ganhou, e o Benfica ainda não perdeu, mas antes, não é? Não me enganei, felizmente consegui, não perdemos, e o Sporting não ganhou. A gente no futebol não pode ter si, não pode falar à frente, tem que falar todos os dias, é dia a dia, o futebol é dia a dia, e é isso que a gente está a fazer, todos os dias melhorarmos, e hoje tivemos um grande Benfica aqui, que tinha que ser daqui vencedor e não saiu. Boa noite, mistério. Arthur Queçada, Esporte Interativo Brasil. Hoje o Santos oficializou a venda do Lucas Veríssimo para o Benfica, não sei se você foi informado, queria saber a importância de um reforço como esse para o restante da temporada, e se, pelo que você conhece do jogador, ele chega já com possibilidade de jogar. Foi oficializado... Mas oficializado o que quer dizer? Assinou? O presidente anunciou o negócio. É oficial. Está bem, mas ele tem que ser inscrito, se não for inscrito, não vou falar de coisas que não sei, não é? Está oficializado, mas é para agora, é para o fim do ano, não sei, não é? Agora... Mas a final é dia 30. Bom, vamos falar do jogador. Se nós estamos interessados no jogador, ninguém tem dúvidas e depois, acho eu, vocês viram as meias finais da Libertadores e viram a qualidade do jogador, do jogador que está ali, inclusivamente, não sou eu que digo, é o treinador que diz que, neste momento, ele é o melhor central do futebol brasileiro. Portanto, é sinal que nós estamos atentos aos jogadores e vamos, se ele vier antes de janeiro, vem, não é um jogador que precise, porque vem jogado. Isso é um fator importante. Agora, não sei, se ele vem antes de janeiro, sei lá, se a final é dia 30, não tenho capacidade para poder... Eu gostava. Uma coisa é eu gostar. Outra coisa é acontecer, não é? Mais duas perguntas, só por favor, lá atrás. Sim, sim. Boa noite, Ministro. Pedro Diniz, Bola na Rede. Perguntava-lhe sobre a colocação de Weigel entre os centrais hoje. Foi o maior trunfo que trouxe para o jogo de hoje, conseguindo anular a primeira linha de pressão do futebol clube do Porto? Não. Não, aí não concordo muito contigo. É verdade que o Weigel tem um posicionamento cada vez melhor em relação àquilo que a gente quer, com a largura ou com a fundada dos nossos centrais que contamos a defender. Mas acho que hoje o nosso credo de anularmos a equipa do Porto não passou por aí. Passou por outra estratégia que hoje calhou bem, podia não calhar. E pronto. Sabemos os motivos e sabemos aquilo que montámos durante a semana para poder anular essa qualidade de jogo que o Porto tem. O Porto tem um corredor direito muito forte e nós acho que conseguimos parar e por aí sim. Por aí acho que a estratégia esteve bem. Última pergunta lá atrás. Liga o centro, por favor. Boa noite, Jorge Jesus. André Maia em direto para a Rádio Observador. Na última partida frente ao Futebol Clube do Porto para a Supertaça alinhou na frente com Darwin Nunes e com Lucaval Schmidt. Hoje, esta noite, jogou com Darwin Nunes e com Arista Ferovich. Pergunto o porquê da alteração da estratégia na frente de ataque e o que é que mudou na sua opinião com a alteração? Tivemos mais mais profundidade no jogo. Tivemos quando quisemos esticar o jogo tínhamos sempre dois jogadores que poderíamos o fazer. E eu sabia que com o Luca é diferente. O Luca é um jogador mais de ligação. E nós precisávamos de ter dois avançados quando quiséssemos portanto fazer jogo longo esticar o jogo que tivéssemos dois avançados que pudessem ficar com bola. E foi o que aconteceu. Aliás, o gol é uma excelente jogada entre eles dois, não é? E acho que também sortiu em feito e o Darwin foi pena porque ele teve mais que uma oportunidade para fazer gol. O Sefi não, mas o Darwin teve e acho que tiveram os dois mostraram poder principalmente dentro da área que era aquilo que a gente queria. Obrigado. Tá, boa noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.